E aí pessoal que assiste o nosso canal, tudo bom com você? Eu sou a Gita Caigoso, eu sou a Gita Carboza, eu e a Ascara Tantreira E esse é o canal Não Existente! Vamos lá a vinheta! Galera, hoje vai ser um vídeo diferente, vai ser os 5 tipos de mães Um vídeo aí que todo mundo tá gostando, vai gostar de a gente fazer, se ativar alguma coisa E a gente vai trazer pra vocês os 5 tipos de mães, tá muito engraçado Galera, então fica aí pra vocês conferirem São manias que todas as mães têm Se você ensina, com certeza você vai se identificar com a mãe Pelo menos, pelo menos, pelo menos, pelo menos, pelo menos Não tem como não se explicar Galera, então curte aí o nosso vídeo Ué, cadê meu fone? Ô mãe, cadê meu fone? Tá dentro da gaveta Não tá, mãe Tá sim, eu deixei lá Mas mãe, eu tô procurando, não tá aqui não Se eu for aí, eu vou esperar o fone na sua cara De mim, então Eu te falei que tá aqui Tá aqui assim, aqui menino, o que que é isso? Mãe, tô namorando, mãe Eu não acredito, filha, me mostra a foto dele Esse aqui é esse aqui Ai, filha, não acredito, mas acho que não é esse não Mãe, não fala isso, mãe, eu gosto tanto dele, mãe Ah, minha filha, mas não é esse não Vai pelo sua mãe, conselho de mãe, não é esse não Ai, mãe, eu gosto tanto dele A gente vai ficar pra sempre junto Quando eu morrer, eu quero ver Que ninguém chore no meu caixão Mãe, é daqui que a mãe lava os pratos lá Tá, mãe, você não quer ajuda, não? Não, não, eu vou lavar isso aqui Tem certeza? Tem, absoluta Pode deixar que eu vou lavar isso aqui, tá bom? Essa menina que não me ajuda Eu, de novo, vou ter que lavar a louça pra essa casa Ela come, ela bebe, ela faz tudo E não pode lavar uma louça pra mim Eu não acredito nisso Essa menina que não faz nada dessa vida Pra lavar uma louça não serve Ah, tá bom, amiga Ai, que legal Conta pra mim como é que foi Com o que você tá falando? Minha amiga Que amiga? Mãe, minha filha Tá, de onde que essa menina é? Qual é o nome dela? Qual é o nome que ela tem? Onde ela vive? Quem é os pais dela? Menina, que que você tá fazendo desse computador aí? Mãe, eu tenho esse computador Tá, mas o que que é isso aí? Eu tô te ouvindo Facebook O que que é isso que você tá mexendo? Mãe, é o Facebook Tem que tomar coitado, menina Mãe Não pode ficar fazendo, o que que é isso? Isso é um monte de foto dessas pessoas aí Você conhece essas pessoas? Conheço Não conheço, não Se você conheces, elas estariam aí atrás da tela Mãe, eu tô indo Mas já, eu tô indo Já, mamãe, então você tá indo Beijo, filha Beijo, filha Vai com Deus Me manda a mensagem, hein? Tá Filha Não esquece o brano da chuva Vai chover E por causa de frio, filha Calor, mãe Não precisa Ai, caramba A minha mãe tem que estar acertando Com certeza Eu vou dizer assim Nem que ficou com o dele Porque é impossível você ver Você não achar que a sua mãe já fez Ou todos Você só vai jogar no Zoom É de lei É de lei Então você já sabe o que você vai fazer Você vai curtir o nosso vídeo Você vai comentar Você vai compartilhar E não vai se esquecer De se inscrever no nosso canal, galera E não vai se esquecer também De ir na nossa fanpage Isso, lá Facebook.com Barra Canal Não Existente TV É isso aí Você procura lá Você deixa o like Deixa as sugestões também Para os nossos próximos vídeos Estão fazendo Cinco tipos de uma coisa Ou independente o que seja Então galera Desafios Porque esses desafios ainda vão voltar, galera Que medo Tchau, mãe Então até o próximo vídeo aí Um forte abraço Tchau Tchau